No início do jornal, a repórter Carolina Pelin nos informou a respeito da CPI da Covid-19 que será instalada na terça ou no mais tardar, quinta-feira da semana que vem, de acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E para comentar o efeito da implementação da comissão e também da anulação das condenações do ex-presidente Lula, que acompanhamos ontem, a gente convidou o analista político da BMJ Consultores Associados, Matheus Andrade. Matheus, boa tarde para você, obrigada por aceitar o convite. Boa tarde, Kaline, e eu que agradeço o convite para falar com a Jovem Pan. Como você enxerga, Matheus, essa escolha, essa possível escolha do relator, do presidente e vice-presidente da comissão? As escolhas foram ruins para o governo Bolsonaro. Tanto o relator Renan Calheiros quanto o vice-presidente da comissão, o senador Randolfe Rodrigues, são de oposição ao governo e não devem poupar esforços para complicar a situação do governo durante a pandemia. O presidente do colegiado, o senador Aziz, ele tem uma posição mais independente, mas ele é do Amazonas, um estado que sofreu muito com a questão de falta de oxigênio e com outros problemas, então deve ter uma posição também mais crítica ao governo durante os trabalhos, especialmente com o ex-ministro Pazuello. Agora, como que você enxerga, como você enxerga, não, essa pergunta eu já fiz, é o melhor momento para a abertura de uma CPI, porque o que eu penso, né, em meio ao auge da pandemia, isso pode enfraquecê-la, ficar de lado? Olha, Kaline, uma CPI, ela é sempre um movimento político, né, por mais que ela se dedique em investigar alguma coisa, ela é política na sua essência, né, até por ser no Senado ou na Câmara dos Deputados, ela vai ser política. Então, é muito difícil a gente falar no melhor ou no pior momento para uma CPI, né. A gente tem uma certa angústia para melhorar essa situação, para a gente poder passar essa pandemia, e cada um acaba indo para algum lado, né, então a oposição entendeu que esse era o momento, sim, de abrir essa CPI, de buscar investigações sobre a pandemia, e a situação que a gente vai encarar nesse momento. É difícil falar se isso vai ter algum resultado prático, se a gente vai ter alguma investigação de fato, se vai chegar a algum lugar, o que a CPI vai entregar, né, as CPIs, assim, de finais muito distintos, né, às vezes elas entregam coisas relevantes para a sociedade, às vezes elas chegam a lugar nenhum. Então, é uma grande incógnita que a gente vai acompanhar nos próximos meses. Agora, uma coisa é fato, né, e isso vai atrapalhar os andamentos do Congresso, né, principalmente do Senado, vai ficar muito voltado para a CPI, né. Então, outras questões importantes do lado econômico do país, que estão para ser votadas no Senado, podem ficar em segundo plano, principalmente no curtíssimo prazo, ali, né, no próximo mês, nos próximos dois meses. Dá para dizer que está existindo aí um afastamento de Rodrigo Pacheco do presidente Bolsonaro? Bolsonaro, eles ainda são aliados? Eu acho que a gente não pode dizer que eles estão se afastando. Eu acho que o Rodrigo Pacheco continua a ser um grande aliado do presidente Jair Bolsonaro. Não foi uma decisão dele abrir a CPI, foi uma decisão do Supremo Tribunal que ele teve que cumprir, né, da STF. A escolha dos membros do colegiado também não passa por ele, é uma decisão que cabe a cada partida, a cada bloco, então ele não teve muito o que fazer para tentar segurar. Eu entendo que o Rodrigo Pacheco ainda tem uma posição, sim, favorável ao governo Bolsonaro, mas a gente tem que lembrar que a classe política já começa a olhar para 2022, né, no nosso calendário de eleições a gente já está perto da próxima eleição presidencial. Então, você começa a ter movimentos independentes de muitos políticos e outros atores que buscam um posicionamento de destaque para as próximas eleições. Ontem, você falando do Supremo, ontem o Supremo decidiu, por maioria, não suspender as anulações das condenações do ex-presidente Lula, aquele recurso da PGR, ou seja, está elegível. O que esperar, então, de 2022? Uma disputa acirrada entre Bolsonaro e Lula, Matheus? Olha, nesse momento, Cali, no cenário é esse, né, a gente tem tanto o presidente Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula, tem bases de apoios muito fortes, né, devem ter algo ali hoje em torno de 25% a 30%, vai depender um pouco de onde você faz a pergunta, vai depender um pouquinho do recorte que você coloca. O grande desafio que a gente tem para não ter essa polarização em 2022 é quem vai ser o nome dessa terceira via que vai se viabilizar. A gente tem vários nomes que estão ali orbitando, buscando essa indicação, né, a gente tem o Luciano Huck, o ex-ministro Sérgio Moro, o governador de São Paulo, o João Dória, o João Amoeda, que foi candidato pelo Novo, o ex-ministro da Saúde de Mandetta, todos eles vão variar ali entre 2% a 5% na intenção de voto. Se você juntar todo esse bloco, você vai chegar a 25% e seria uma candidatura também competitiva para a próxima eleição presidencial. A grande questão é, esse bloco vai conseguir se unir numa plataforma única? Eles vão conseguir atrair votos de quem está insatisfeito com o governo atual, mas também não quer votar ao governo do PT? Esse é o grande desafio, essa é a grande pergunta a ser respondida nesses próximos 18 meses que a gente tem ali até a próxima eleição, né? Se um terceiro nome vai conseguir construir uma união forte e ter uma base sólida para se lançar candidato. Se isso não acontecer, é muito provável, é quase uma certeza que o nosso cenário vai ser de polarização Bolsonaro contra Lula. Matheus, agora só para fechar, a gente fala muito sobre o Centrão, parece que Lula já está fazendo ali algumas coisinhas para se aproximar do Centrão, já está se movendo em relação a isso. Dá para dizer quais partidos, dá para dizer, na verdade, se os partidos do Centrão vão apoiar quem? Vão pender para qual lado mais? Para o lado do atual presidente, o Jair Bolsonaro, ou do ex-presidente Lula? Ou é muito cedo ainda para dizer? Não, não é muito cedo, Kalina. As peças já estão sendo movidas aqui em Brasília, né? Então a gente já tem, por exemplo, o PL, deve ser um partido que deve continuar na base de apoio do presidente Bolsonaro, até pela indicação da Flávia Ruda como ministra, no final de março, o PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira, é outro partido que mostra que vai ficar na base do presidente Bolsonaro, por outro lado você tem outros partidos que tendem a ir para o governo Lula, como o MDB, para a candidatura Lula, desculpa, como o MDB, como o Cidadania, você tem alguns outros partidos que devem buscar essa terceira via, né? A gente tem muito claramente o caso do DEM, a gente tem o PR, que ainda não está muito claro para que lado que vai, o PTB também deve ir para o lado do DEM, do presidente Bolsonaro, e talvez a grande incógnita ainda aqui, talvez o grande desejo de todo mundo seja até os republicanos, né? É um dos maiores partidos do Centrão, e é um partido que pode ir para qualquer lado, ainda não está muito claro para que lado que vai, então a gente deve ter uma fragmentação do Centrão. é difícil falar que o Centrão vai se mover como um bloco totalmente para uma candidatura e para outra, e até pela própria característica desses partidos, de forças regionais, né, antagônicas, deve ter uma divisão. A gente pode ter um partido apoiando oficialmente um candidato, mas que em alguns estados ele vai apoiar outro candidato, né, ou vai ficar neutro, então a gente deve ter um arranjo ainda, ele já começa a ser definido, mas os pormenores, né, os detalhes ainda vão demorar um pouquinho para a gente ter eles muito claros. Bom, conversamos com o Matheus Pereira, analista político, obrigada Matheus pelas informações, excelente fim de semana para você. Muito obrigado, eu que agradeço o convite.